Tenho aqui em minhas mãos a maior praticidade pra você que vai maquiar fora. Calma, calma. Vou deixar o arroba da loja aqui certinho, pra não falar besteira. Mas olha isso daqui. Calma que ainda não acabou, amor, calma. Ó, vem um espelho, tá? Aí aqui dentro, calma, calma, calma. Mas também não é assim. O porta-pincéis, que você coloca os seus pincéis. Ah, eu vou maquiar fora, que não sei o que, lauxos, não sei o que, liuxos. Não tem motivo pra você se preocupar com esse rolê. Olha as divisórias. Olha as divisórias. Base, contorno, beribuxos, borobos, xereteuxos, sombra, blá. Calma que eu tenho que mostrar o outro rolê ainda, calma. Olha isso daqui. Você aperta aqui, ó. Ahá! Ó, calma que eu vou botar aqui, ó. Deixa eu apagar a luz, pra vocês verem que é bem potente. Peraí, calma! Olha isso daqui, com todas as luzes apagadas, ó. Aí tem a luz quente também, ó. Ou seja, você vai sair pra algum lugar pra se maquiar, que não vai se maquiar em casa. Bota suas coisinhas aqui, e você se maquia com o espelho e com o LED. Que aí você já consegue ver. Porque às vezes a gente se maquia em alguns lugares. Quando a gente vai pra frente de uma luz, dá bagunça. Escolhi dourado. Mas tem rosa, tem azul, tem verde, tem de tudo que é cor. Fica à vontade. Vamos ver se ela tem mais algum segredo. Se ela não tem um cofre, uma coisa aqui atrás. Tô querendo quebrar já. Ó, tchau, tchau, tchau. Não é isso mesmo, ó. As divisórias, só pra ressaltar as divisórias. O porta-pincel, que você coloca os seus pincéis, que você já não precisa misturar lá com o rolê. Fechou aqui bonitinho, bem mamãe. Depois você enrola o cabinho bonitinho, faz a organizada. Ó, beijo! É isso, irmãs. Espero que vocês tenham gostado desse review. Queria agradecer a loja. Muito obrigada. Tem até um nome aqui, eu acho, já, ó. Mas se não tiver… É aqui, ó. Ace.bag. Mas eu vou deixar certinho a roupa, pra vocês poderem encontrar aqui, tá bom? Mas é esse aqui o nome. Espero que vocês… Ai, Diego, eu não gostei do review. Vai gostar, vai gostar e vai usar. Aí que você vai se maquiar em outro lugar e falar assim… Ai, eu não tinha gostado, fiz arrogante, não tinha gostado do review da Diego. Agora eu preciso daquela bag. Boa tarde. Eu acho que aconteceu uma falha na Matrix. Tá acesa, não tá ligada. Falha na Matrix, falha na Matrix. Deve ser carregável.